Por que falar de Homem-Aranha Através do Aranha Verso? Aliás, esse é um primeiro ponto aqui. Eu decidi fazer um vídeo sobre o 2 e não esperar fechar a trilogia. E eu não fiz sobre o 1. Por que especificamente o 2 e não o 1? Talvez, inclusive, eu nem venha fazer um vídeo sobre o 3. Porque tem um detalhe aqui já de pronto. Homem-Aranha Através do Aranha Verso, filme de 2023, é um filme que traz consigo muitas promessas. Promessas não só no sentido de como é que a história vai se desenrolar porque é um filme que termina sem fechamento, fica para o terceiro filme à conclusão. Mas principalmente por ser um filme que aciona certos embates de ideias que geralmente a produção mainstream, a produção hollywoodiana, quando o bicho pega, ou seja, quando tem realmente que produzir um debate complexo e complicado, no sentido de talvez desagradar ou de frustrar expectativas, aí Hollywood dá um passo atrás. Então o que eu quero dizer é o seguinte, torço para que o terceiro filme consiga ter um final à altura dos problemas que o segundo coloca. Mas como há uma grande chance de isso não acontecer, então eu resolvi comentar realmente a partir do 2, comentar tudo aquilo que o 2 coloca na mesa. E eu estou dando toda essa volta porque o que eu quero comentar é o seguinte, Homem-Aranha Através do Aranha Verso é um filme que basicamente está contrastando uma visão fatalista, talvez até um tanto trágica sobre a vida, sobre a existência, personificada principalmente na figura do Homem-Aranha em 2099. E do outro lado tem o Miles Morales. Uma coisa doida que rola aí é o fato de que, em grande parte, o arco do Miles Morales é uma história afrofuturista. Isso é um ponto que eu não vi os analistas em geral falarem, talvez alguém tenha dito, mas eu não vi. Existe muito de afrofuturismo em Homem-Aranha Através do Aranha Verso, ainda que não seja uma obra afrofuturista, ainda que não seja um filme afrofuturista. Mas certos valores do afrofuturismo estão ali e muito em função por causa do Miles Morales. Inclusive, deixa eu pegar aqui datinhas. O Miles Morales surge em 2011, criado pelo Brian Michael Bendis e Sarah Pichely. O Bendis é um cara bastante conhecido e talvez o grande nome dessa virada que rola nos anos 2010. Eu até já publiquei um artigo sobre isso em livro, que é o que a gente pode chamar de virada pela representatividade. A gente tem, nos anos 2010, muito as produções de quadrinhos, mas produções culturais como um todo, abraçando essas pautas. Por um motivo político, alguns vão dizer que o principal motivo é esse, uma agenda progressista. Mas eu acho que, ok, tem pessoas, às vezes, progressistas ali no meio, mas o principal critério é capitalista. Ou seja, você capitalizar a representatividade tem a vantagem de você vender para mais públicos. Então, em vez de você sempre vender apenas super-heróis, homens, brancos, bom, se você coloca mulheres, se você coloca negros, se você coloca pessoas LGBTQIA+, se você coloca determinadas minorias que, no fundo, são muito volumosas, o seu potencial de lucro aumenta. Você tem mais público, você tem mais lucro. É por isso que determinadas minorias até são muito pouco pensadas. Vocês já notaram como o indígena é uma minoria sub-representada ainda? Extremamente sub-representada? Por quê? Ora, porque a gente sabe, é por causa da colonização, indígenas são muitos, a grande maioria, eu acho que por todo o continente americano, são pessoas pobres. Então, não é quem essas produções holodianas estão visando. Então, em partes, o primeiro Homem-Aranha, que é o Homem-Aranha no Areia Averso, que sai em 2018, a animação, ela é quase que uma espécie de coroação desse processo que começa, assim, sempre difícil falar, né, quem começou, mas o Brian Bendis, Brian Michael Bendis, é o grande, me parece o grande nome, o grande autor desse movimento. Cabe lembrar que também é dele, Aliens, que aqui no Brasil, e por causa da Netflix, não só no Brasil, mas todo mundo lembra, como Jessica Jones, que é um quadrinho excelente, na minha série eu não gosto tanto, agora o quadrinho eu acho fantástico. Aliás, o Brian Michael Bendis é um diferencial, porque, obviamente, a partir dele, muita gente buscou fórmulas, que é do tipo, ah, vamos fazer, ah, vende, botar um herói asiático, ah, vende, colocar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e muitas vezes a gente percebe que tá ali a estratégia de mercado, assim, gritando na frente da história, né, e o Bendis, eu acho que é um cara que faz isso de forma orgânica, eu não acho que o, assim, eu quero dizer o seguinte, para alguns tudo é lacração, né, mas se a gente for pensar, tentando conceituar lacração com algum nível de racionalidade, eu acho que o Bendis, não cabe a ele esse título, ainda que ele trabalhe muito personagens minoritários, eu acho que ele faz isso de uma maneira tão natural, tão orgânica, tão bem construída, em termos, tanto narrativos, quanto dramáticos, que, sei lá, para ele, assim, eu não vejo, eu não vejo a estratégia de mercado berrando junto com a história. Você está assistindo a um corte de uma live exclusiva para os apoiadores e membros do quadrinhos na sarjeta. Então, caso você queira debater comigo filmes que ninguém mais dá bola, se torne um apoiador. Além disso, curta, se inscreva e compartilhe esse vídeo, que ajuda bastante. Então, para uma animação como Homem-Araia no Areia Verso, que é uma animação elogiatíssima pela parte técnica, cabe lembrar que também ela funciona em termos de enredo, porque ela tem uma boa base. Não em termos, assim, de enredo no sentido historinha, sabe? Porque é uma adaptação que toma uma série de liberdades, né? Ou seja, muita coisa que não tem nos quadrinhos, tem ali, vice-versa, mas eu digo de ter base no sentido de maturar a maneira de trabalhar esses personagens. E esse eu acho que é um ponto fundamental para que tanto o primeiro quanto o segundo Aranha Verso... Eu vou encurtar aqui porque os nomes são compridos. Então, para poder funcionar tanto o primeiro quanto o segundo Aranha Verso, tudo acho que leva a crer que o três também vai ser bom. Tudo isso só é possível porque eles estão ali subindo um ombro de gigantes e esse gigante, eu julgo, que é o Brian Michael Bendis. Eu não vou me demorar muito aqui para falar com vocês sobre a técnica de animação. Primeiro, porque não é minha área, apesar de eu ser formado em cinema, mas existem hoje cursos só de cinema de animação, dada a necessidade de especialização, ou seja, toda uma outra área, toda uma outra discussão, etc., por mais que eu já tenha me aproximado e já participei até mesmo de festival de animação, mas não é meu chão. A única coisa que eu posso falar é em termos estéticos, ou seja, é muito bonito. O primeiro já chamava atenção, tinha uma técnica de animação que já era digna de nota porque está dentro de um movimento, o primeiro ali, a animação, ela já está dentro dessa nova leva de animações roldianas que estão voltando atrás em termos de buscar por meio da animação um realismo. A gente pode pensar que aquele ciclo que começou com o primeiro Toy Story se encerra, talvez, podemos dizer, talvez com o Homem-Aranha no Aranhaverso, não sei se dá para ser essa produção, mas ele faz parte desse ciclo que se encerra. E se a gente for lembrar bem, quando surge a animação 3D ali com o Toy Story, chega uma hora que todo mundo quer só fazer animação 3D, tudo vai ficando assim, e a coisa chegou num ponto, bom, agora a gente tem até IA que produz imagem, então a coisa chegou num ponto que esse realismo, a gente não precisa mais dele, sabe, ele é inútil. Para fazer uma animação para ter textura de pele, pô, então não precisa fazer animação. Se o CGI está ali para basicamente emular a realidade ou até mesmo produzir uma hiper-realidade, então filma com pessoa, filma com, sabe, começa a ficar meio sem personalidade, a coisa fica meio, sabe, isso é um ponto interessante, assim, o auge técnico produz uma perda de propósito. E esse detalhe técnico, ele é importante porque, por mais que possa ser só uma questão estilística, isso abre possibilidades, ou seja, tu pode pegar a história do Homem-Aranha, a história do Miles Morales, e com ela, a partir dessa liberdade estilística, ou a partir dessa fuga de um naturalismo, bom, a partir disso tudo você pode brincar muito, e cabe bem brincar com universos paralelos, eu acho que isso é o que o 2 sacou muito bem, eu não lembro, vou ser franco, posso estar sendo injusto, mas eu não lembro do 1 brincar tanto com essas diferenças de estilo entre universos, tem momentos pontuais, mas é no 2, é através do Aranha Verso, que daí sim a gente vai ter vários personagens com registros gráficos distintos, e cara, isso é muito bom, aliás, não é só a questão do registro gráfico, por exemplo, eu adoro aquele momento que é emulado de quadrinhos, onde está lá o Aranha Escarlate, que ele está no beco, e ele fala como se fosse aquela voz do super-herói que a gente acompanha no GB, aquela coisa bem clichê de GB dos anos 90, assim, estou nesse beco pelo jeito que as marcas estão, sinal que alguém esteve aqui, mas isso é um negócio complicado, porque se isso foi possível, ele está lá perdendo tempo falando até que a Mulher-Aranha, a Spider-Gwen, dá um peteleco nele, mas voltando para esse ponto dos diferentes registros, eu acho que o que mais ficou evidente para todo mundo, que virou um personagem super querido da galera, foi o Punk-Aranha, porque ele tem muita personalidade, e nele isso fica mais óbvio, ele é todo desenhado, ele é todo animado, como se fosse realmente uma animação, um punk mexendo com fotorrealismo, com cores monocromáticas, com montagens e colagens, eu gosto muito do detalhe quando aparece ele com o violão, guitarra, não lembro agora qual é o instrumento musical, mas é colado por cima, sabe? Então é realmente assim, como se fosse um fanzine punk. Pois é, e nesse dois, eu acho que na verdade, o protagonista não é o Marlos Morales, aí vem um ponto importante, o Marlos Morales é um personagem fundamental para o segundo Homem-Aranha, mas o ar que o filme se dedica a resolver é o arco da Gwen. Ali a coisa é muito óbvia, porque começa com ela e termina com ela ali, junto com o Marlos Morales, mas termina com ela. E o universo dela é mostrado como um universo extremamente plástico, é lindo, o universo dela é o mais bonito, é o mais bonito que o, para mim, eu acho que assim, do ponto de vista de beleza, o dela é muito mais bonito, o uso de cores, o uso de contrastes, é um tanto mais sombrio, ele é carregado de tinta, então me parece que também tem muito a ver o quanto que ela é uma pessoa, em termos de emoções, ela é uma pessoa muito intensa, mas também que carrega um luto, que carrega um rancor, uma solidão. Nossa, eu acho muito bom, assim, para mim, a grande personagem do 2 é a Gwen Stacy, e o roteiro trata ela assim, está na cara que o terceiro eles vão querer resolver da história do Miles Morales, o terceiro foco é o Miles Morales e talvez o próprio Peter Parker retorne ali para ter mais atenção, mas no 2 deu para ver, a ideia é vamos trabalhar a Gwen porque no 3 talvez seja mais a relação dela com o Miles, mas ela como personagem que não dependa de outra pessoa, coisa assim, bom, é o 2 que a gente tem o espaço para isso. Já o universo do Peter Parker brinca um pouco com os quadrinhos ali dos anos 60, então ele é reticulado, eu gosto desse detalhe também, ele é bastante reticulado, para quem não sabe o que é retículo é aquelas bolinhas que tem na imagem e tal, então deixa ele um tanto cafona, um tanto retrô. E o do Homem-Aranha em 2099, obviamente a referência é uma coisa muito carregada de neon, de expectativas de futuro, de um certo imaginário de futuro que é típico da época que aquele quadrinho surgiu, eu até tenho vídeo aqui no canal sobre o Homem-Aranha em 2099, eu gosto bastante do Homem-Aranha em 2099, ele é até um super-herói que o pessoal pouco se dá conta que ele era um herói contra corporações, uma coisa até chega a ser engraçada considerando que a corporação Disney depois comprou a Marvel, mas se vocês forem ver os anos 80 e 90 tem um imaginário muito específico de futuro, e sempre uma coisa é sempre um neon realismo ou seja, de buscar uma tentativa de mostrar um futuro minimamente verossível mas cheio de luz de frufru mesmo quando vai na direção da distopia tipo Blade Runner ainda está lá o neon então o estilo de animação utilizada para o Homem-Aranha em 2099 também vai de encontro a essa estética e cabe comentar que a trilha sonora também amarra tudo isso uma coisa que eu gostei muito no 2 que no 1 eu não senti e no 2 isso é muito bom e que é uma coisa rara principalmente para filme hollywoodiano é um razoável silêncio eu não diria um silêncio absoluto porque às vezes tem uma música tocando ali mas a música está baixinha os personagens falam e eles não falam correndo em cima do outro eles falam e você tem um longo período sem ninguém falar nada só com a música ali tocando baixa isso eu acho que é um ponto interessante tem um certo prazer principalmente no 2 no Homem-Aranha Através do Aranha Verso que é de você estar como um garoto em casa com fone de ouvido escutando uma música para tentar dar uma relaxada depois de um dia muito chato de aula e de outros jovens falando coisas para ti que te deixaram mal eu acho que tem um clima ali um clima musical que me parece sentimental mas não no sentido sentimentalóide ou seja de conseguir mesmo operar e orquestrar sentimentos eu acho interessante que como mudaram radicalmente o design do 2099 antes ele parecia mais cômico e mais amigável nos traços e no 2 é brusco com traços retos e pontudos com uma vibe sombria até a original soundtrack até a trilha também é sim o Homem-Aranha 2099 ele ganhou um aspecto agressivo e pontiagudo e bom acho que talvez nesse ponto seja aí o gancho para a gente chegar nos personagens mesmo e no grande arco do filme porque no fundo vocês podem reparar tem três grandes personagens nesse filme não é o Peter Parker os três grandes é o Miguel O'Hara que é o Homem-Aranha 2099 é a Green Stacy a Mulher-Aranha ou a Garota-Aranha e o Marles Morales o Homem-Aranha e eu diria que dos três o Marles Morales talvez é o que está assim mais para o final do filme ele ganha uma atenção mas ele me soa muito assim coadjuvante de luxo no próprio filme sacou? mas isso não é uma crítica isso não é um assim não é algo que eu estou apontando como um problema eu acho que é pensado justamente porque vai ter um terceiro filme então tu ganha mais tempo desenvolvendo outras coisas no dois no final até acho isso muito sábio muito inteligente fazer desse jeito por causa da ênfase nesses três personagens o Miguel O'Hara e o Marles Morales eles antagonizam eles antagonizam não só óbvio porque eles se enfrentam mas porque tem visões de mundo antagônicas e a Green Stacy se vocês forem olhar bem ela é aquela personagem que em muito serve para o público se identificar por isso que começa se termina com ela porque é ela que vai ser o nosso ponto de contato para as escolhas e decisões a partir desses valores que o Marles Morales e o Miguel O'Hara polarizam para mim isso é muito muito evidente o efeito da aquarela é bem poético para a Green a técnica de aquarela é instável cada pincelada é única e necessita da água lágrimas, sentimentos fluidez nossa é mesmo maravilhoso maravilhoso comentário excelente a Green tem códigos demais de uma personagem trans mas eles só deixam isso implícito incomoda como isso fica soando só queerbait é verdade tem ali né tem um queerbait eu não tinha reparado isso mas faz sentido faz sentido não diria que é uma coisa assim que não sei se chega ao nível do problema mas tu tens razão ainda sobre as cores da que agora vocês falaram em queerbait na Green e as cores são muito rosa e azul né que lembra a bandeira trans cara eu não tinha reparado isso agora vocês estão falando aqui eu tô me dando conta tô me dando conta que eles eles colocam isso assim muito hum né do tipo vamos deixar no ar porque daí a gente agrada todo mundo sabe assim tipo a galera mais conservadora não arranca as cueca pela cabeça porque a Gwen Stacy é uma menina uma mulher trans mas também a galera progressista fica feliz com as migalhas que são colocadas aqui é mesmo eu não tinha me dado conta disso mas vamos lá pra poder falar dos personagens aqui quem é o Miguel O'Hara no filme do Homem-Aranha através do Aranha Verso ele é basicamente alguém acometido de uma gigantesca tragédia ele tentou num outro universo ter uma vida feliz e ele não conseguiu ele fez esse outro universo colapsar então ele é alguém que vive com a certeza porque o luto dele é a garantia dessa certeza de que não dá simplesmente não dá pra você interromper certos eventos canônicos e aqui no caso da história o que seria esses eventos canônicos no mundo do Homem-Aranha no Aranha Verso é a certeza de que tragédias forjam o caráter de um Homem-Aranha de uma mulher aranha de um ser aranha que também tem até o dinossauro aranha tem até o tiranossauro aranha e essa é uma imagem bacana porque a aranha é um bicho que produz teia então a teia de eventos a teia de acontecimentos etc a gente tem ao longo da história um momento prático disso que é quando ali tem aquele Homem-Aranha da Índia que o Marius Morales acaba intervindo e isso faz com que um evento canônico não aconteça e o universo colapse então o Miguel O'Hara é aquele tipo de personagem que eu até acho que o filme talvez não seja generoso o suficiente com ele porque ele é aquele personagem que por mais que possa muitas vezes parecer ser muito pau no cu ele tá de verdade de verdade ele tá tentando buscar o melhor ele tá se dedicando e se entregando inclusive do ponto de vista emocional ou seja, tudo aquilo é desgastante pra ele ele podia muito bem sair de cena sabe? do tipo olha, eu já tentei ser feliz em outro mundo colapsou então quer saber? foda-se ele podia cair no nilismo mas não ele tá lá lutando pra dizer não eu vou fazer com que não aconteça de novo ou seja, os outros universos não podem colapsar vou salvar vidas nem que sejam vidas em outros universos então assim ele é uma figura heróica mas ele é uma figura ele é um típico herói trágico ele é aquele cara que tudo que ele faz por mais que ele lute ele faz isso na consciência do fracasso de que ele não consegue alterar o destino então no final das contas toda a ação dele é mediante ao destino que demarca a sua própria ação e aí é interessante porque o Miles Morales é mostrado como antagônico a isso e aí vem o ponto que eu falo de que em parte tem aqui muito do afrofuturismo apesar de não ser um filme afrofuturista vamos lá vamos por partes primeiro o óbvio Miles Morales é um menino negro e desde o primeiro filme eles estão mostrando o quanto que o fato dele ser negro sim, tem relevância na história e isso não é um ponto aqui de também de novo nem chega a ser uma crítica eu acho que para algumas histórias tanto faz se a pessoa é branca ou negra então sabe dane-se não faz diferença para outras histórias isso conta isso é pertinente ali para a narrativa sendo construída no caso do Homem-Aranha no Aranha Averso o fato do Miles Morales ser negro é um fato decisivo porque desde o primeiro arco a gente está vendo a história do Miles Morales ser uma espécie de eco porque todo mundo tem muito vivo na cabeça o arco do Peter Parker de ser um eco com aquele elemento trágico muito associado à negritude anotem isso porque isso é fundamental a negritude ela é profundamente lida em termos de tragédia no sentido poético ou seja aquele jeito que a gente lê a tragédia grega aquele jeito de se pensar o futuro a fatalidade inerente ao futuro que está presente lá nos gregos antigos que está presente no arco do Miguel O'Hara pois bem a gente costuma também ter essa leitura principalmente quando a gente pensa a negritude por mais que progressista ou antirracista que alguém seja até mesmo no reconhecimento dos problemas sociais a gente sabe que muitas vezes por toda uma desigualdade histórica por toda uma crueldade que foi a escravidão a gente sabe que a marginalização de pessoas sejam elas quais forem conduz inevitavelmente essas pessoas para o mundo a marginalização produz marginais isso é óbvio e considerando todo um processo histórico que tem muito a ver com os Estados Unidos e também tem muito a ver com o Brasil a marginalização sempre foi muito mais de pessoas negras logo isso acaba produzindo inevitavelmente uma presença de marginais negros e isso é uma visão trágica sobre a negritude isso é uma visão que está a um passo de fundamentar o próprio racismo de dizer não porque eles são assim mesmo pode ver aquela coisa assim daquela opinião tipicamente racista que a gente vê na internet escabrosa tipo ah negro é violento esse imaginário vem da época da escravidão o negro ele é tipo uma figura bestializada ele é violenta então ele não consegue inclusive ele inclusive é instintivo até mesmo a sexualização do negro a sexualização da mulher negra passa também por isso que é tipo uma figura animalesca até hoje por exemplo filme pornô vocês podem ver o negro é o cara que tem um pau do tamanho de um cavalo ou seja realmente essa coisa está associada com um bicho e ele não diz não ele não sabe dizer não se uma mulher se assanha uma mulher branca se assanha ele vai na mesma hora ele vai pegar ela entendeu então tudo isso aí são imaginários que vem da escravidão e que são ideias fatalistas sobre a negritude que mesmo pessoas progressistas fazendo fazendo uma leitura sociológica muitas vezes o sociologismo às vezes até mesmo de boteco mas que em parte dá o braço a torcer também pra essa leitura fatalista então notem como que existe um fatalismo existe uma tragédia quando a gente pensa negritude e no primeiro filme isso já foi mostrado então enquanto que o Homem-Aranha o Peter Parker surge do tio Ben que foi vítima de um assalto já no arco do Maris Morales o seu tio o seu respectivo tio Ben é o Prowler o Gatuno e essa figura vilanesca também é uma figura de inspiração mas uma figura de inspiração em direção à luz ou seja em parte está sendo colocado ali sim ele é um bandido sim ele é um cara perigoso então de novo essa fatalidade do tipo o Maris Morales poderia se tornar um criminoso que nem o seu tio mas aí você tem figuras luminosas figuras de orientação que são seus pais principalmente o pai dele por ser um policial então esse conflito ele é interessante mas nota entra aqui aquele fatalismo inerente à negritude e aí no dois me parece que os roteiristas ficaram muito autoconscientes desse tópico inclusive eu acho que eles até escutaram certas críticas porque o primeiro sofreu algumas críticas nesse sentido de ser mais uma vez uma história sobre um personagem negro que olha só que surpresa ele tem parente criminoso ele tá à beira do mundo do crime porque que o Peter Parker essa questão sempre foi muito mais diluída o Peter Parker na história de origem dele ele não tá exatamente virando um criminoso ele tá virando um oportunista ele tá lá exibindo os poderes dele ganhando dinheiro e não quer se envolver não quer se incomodar já no arco do Maris Morales não é simplesmente dele se tornar um oportunista e sim dele realmente virar um criminoso então assim pra conseguir sintetizar porque eu tô dando muita volta no segundo filme tudo que é colocado a partir do Maris Morales é um questionamento sobre um fatalismo que ali no caso é existencial são os eventos canônicos mas também é um fatalismo que recai a pessoas negras não é por acaso galera que isso sai do Maris Morales não é por acaso que seja ele que diga não, mas as coisas não precisam ser assim não precisa sempre ter essa tragédia a gente não precisa ser quem é a partir de uma tragédia ou seja é uma maneira de dizer o seguinte olha, não precisa ser a violência não precisa ser o crime não precisa ser a escravidão não precisa ser sempre uma coisa horrorosa pra definir quem a gente é porque que eu como uma pessoa negra preciso ser quem sou a partir sempre de um evento horrível é óbvio que o filme extrapola isso pra todos os homens aranhas etc mas não é por acaso que isso nasça de um personagem negro levantando essa questão muita gente faz uma leitura que eu acho pobre que é simplesmente o senso coletivo versus a vontade individual cara, é muito além disso o Miles Morales quando requisita pra si esse poder quando tenta pensar uma existência que não se dá pelo sofrimento ele ainda tá pensando em termos coletivos não só no sentido de salvar as eventuais pessoas que precisam morrer dentro dos eventos canônicos pra que o universo se consolide da forma que ele precisa se consolidar mas também em termos raciais essa questão tá ali colocada tá atravessada é completamente inerente ao debate toda a questão racial o 2009 ao longo do filme se revela um autoritário babaca é, e essa é uma crítica que eu posso fazer ao filme eu acho que talvez faltou dosar um pouquinho melhor reduzir ele a um autoritário babaca tira a complexidade do próprio filme não é nem a questão aqui de ser fanboy do personagem o próprio filme perde um pouco de complexidade se portar assim é, vamos falar de trás pra frente vamos falar do final já do 2 quando o Miles vai pro universo que ele não deveria estar porque assim, vamos lá, né pra quem não viu ou não relembra, né ou não lembra o Miles é uma anomalia por isso que ele tá sendo combatido pelo Miguel O'Hara que de novo aqui tem uma transversalidade racial ele é uma pessoa negra ele é um super herói que é ainda assim perpassado por tragédia porque tem a morte do tio mas ele é uma anomalia porque não era pra ele ser um herói e esse é um ponto interessante não era pra aquele menino ter alcançado esse status de heroísmo porque não cabia a ele então por isso que eu falo tem esse elemento muito forte essa questão racial aqui sério, pra mim isso é gritante e aí o final do 2 é ele indo parar no universo porque a areia radioativa que pica ele era uma areia de um universo paralelo então por isso que ele não deveria existir e aí ele vai num outro universo e nesse outro universo sem a presença do pai o pai morreu e aí o tio que ficou vivo ele se torna um vilão gatuno então aquela ideia de novo muito forte de que por muito pouco aquele personagem se torna um marginal se torna um vilão aliás, não sei se vocês notaram um jogo de cores que eu achei maravilhoso que é quando ele vai parar nesse outro universo ele nem se deu conta que ele se parou nesse universo a paleta de cores é verde e roxa vocês se deram conta disso? e verde e roxo é o duende verde eu achei muito interessante que por mais que não tenha ali o duende verde mas talvez ainda possa ter a brincadeira foi muito de pegar cores associadas aos vilões do Homem-Aranha então vocês notem que o filme todo faz isso assim, vermelho e azul são as cores do Homem-Aranha de tudo aquilo que é inerente ao Homem-Aranha são cores que aparecem em situações de heroísmo e o verde e o roxo vem associados com essa corrupção com tudo aquilo que é a antítese do Homem-Aranha tudo aquilo que representa a maldade a vilania a falta de esperança verde e roxo também as cores da armadura do gatuno aliás, eu não sou um gigantesco leitor de Homem-Aranha apesar de já ter lido um número razoável de histórias mas não sou um grande especialista do Homem-Aranha e eu não lembrava de jeito nenhum que o gatuno era um vilão das antigas e sim, verde e roxo no seu visual original ele inclusive surgiu originalmente em 1969 eu nunca li eu acho que nenhuma história com ele a maior parte dos vilões do começo da Marvel era verde e roxo ou ambos doente verde, gatuno, escruz até o Hulk mais selvagem sim, porque as opções de cores eram limitadas e funciona na DC também o Lex Luthor o Lex Luthor era verde e roxo o Charada o Coringa caramba, cara se você for começar a pegar personagem verde e roxo você vai achar as pencas mas é interessante observar que essa relação verde e roxo está muito associada com vilões então por mais que sejam as cores do gatuno as cores do duende verde eu falo duende verde porque é o principal antagonista do Homem-Aranha então a gente sempre vai acabar lembrando isso mas isso é uma coisa assim quase que estrutural a história dos quadrinhos de super-heróis e cabe lembrar o gatuno de 1969 era negro então aqui a deixa foi pegar um personagem negro das antigas do Homem-Aranha e amarrar com Miles Morales o Homem-Aranha foi tentar uma espécie de resgate da negritude dentro das histórias do Homem-Aranha lá desde o início mas por que que então todo esse papo aí que eu falei do Miles Morales me parece ter a ver com afrofuturismo vamos lá o que é o afrofuturismo é um movimento estético que basicamente é a produção de expectativa para pessoas negras que vem muito através do resgate do seu próprio passado que não seja simplesmente um passado trágico se vocês forem ver o afrofuturismo é um fenômeno tipicamente das Américas é um fenômeno tipicamente americano no sentido amplo porque tem muito a ver com pessoas negras na diáspora ou seja pessoas que saíram da África que foram na grande maioria trazidas à força em condições de escravidão e que tiveram a sua memória a sua cultura a sua tradição sufocada então muito do afrofuturismo é de resgate de uma história inclusive oral o resgate de um imaginário o resgate de uma saudade e que a partir desses elementos dispersos de um passado de uma cultura que lhe foi negada você joga isso para o futuro como um espaço de reencontro como um espaço até mesmo redentor o afrofuturismo opera demais a partir disso e porque que eu acho que isso tem ali no caso do filme do Homem-Aranha bom, primeiro que tem essa brincadeira com o tempo não é por acaso que o vilão é o Homem-Aranha não é o vilão mas o antagonista do Miles Morales é o Homem-Aranha em 2099 ou seja uma figura do futuro e o tempo todo que o Miles Morales está requisitando é um futuro que não se delimite por essa tragédia ou seja ele está o tempo todo querendo inventar um futuro para si por isso que eu digo não é um filme afrofuturista mas tem muito do afrofuturismo ali porque a maneira como o Miles Morales se comporta o arco dele é um arco típico de um personagem do afrofuturismo repito o tempo todo o que está em jogo para o Miles Morales é a conquista de um futuro que não se demarque mais por um sofrimento que é fatal ou seja que você não pode fugir a ele que você não pode escapar e é por isso que o tempo todo ainda no arco dele a gente vê essa balança entre ele se lembrar quem ele é e aí os pais funcionam como essas figuras âncora ou seja dele se lembrar culturalmente inclusive não só pela questão negra mas também pela questão latina então dele se lembrar dele requisitar a sua própria identidade olhando para o passado a partir de fragmentos sociais inclusive não só da figura dos pais não são só fragmentos familiares ou seja coisas que tem a ver com os pais os avós o tio não, não tem a ver com um senso de pertencimento de construção de identidade em uma comunidade e a partir disso lançando para o futuro por isso que ele vai ser o cara que vai bater o pé olha eu acho que essa tragédia a gente não é obrigado a estar o tempo todo vivendo ela eu acho que é possível para mim mas aí também ele está falando para nós nós não só os aranhas mas para nós enquanto pessoas o mundo o universo sei lá para nós seres viventes é possível a gente ter um futuro e um futuro que não seja fatal no contexto norte-americano o Miguel também faz parte de uma minoria oprimida o que me faz lembrar da versão dos quadrinhos que lutava contra grandes corporações é, foi o que eu falei inclusive tem gente que fica bem incomodada com isso o P.H. Santos é alguém que sempre chama atenção que o quanto que Hollywood nessa onda de querer ser muito politicamente correta e trazer minorias mas vocês já pararam como eles adoram botar minoria para brigar eles adoram pegar duas minorias o filme do Pantera Negra 2 é exatamente isso mais uma vez a gente vê minoria brigando tem um aspecto de rinha de minoria que eu não sei por que que essa galera que é cama de lacração não se diverte tem um outro lado aí que eu acho que também é bem discutível a cena dele com a Gwen com ele falando que toda vez que um homem-aranha cria laços dá errado e ele fica com ela olhando para o cenário como forma dele ver o seu presente é uma negação para o futuro a gente até pode ir mais longe nessas analogias por exemplo o fato dos poderes deles um dos poderes deles ser a invisibilidade de novo cara assim para quem quiser ver relação disso com questões raciais a bola está quicando é só chutar para o gol vamos falar do Mancha ele é aquele tipo de vilão que muitas vezes o pessoal que faz roteiro os roteiristas chamam de detonador de história porque às vezes você cria um antagonista cria um vilão mas no fundo aquele cara ali é trampolim para o verdadeiro conflito não é no segundo história pode ainda ser na terceira mas na segunda história o Mancha não é o grande antagonista do Miles Morales repito o grande antagonista em termos de valores de disputas que eu estou mostrando aqui é o Miguel O'Hara é o Homem-Aranha de 2099 não é o Mancha o Mancha ele está ali basicamente para criar uma situação para daí sim esse antagonismo o verdadeiro antagonismo do filme aparecer e como eu disse para vocês Miguel de um lado Miles do outro e a Gwyn ali sendo a figura pêndulo que serve para a gente se identificar repito não é por acaso que o filme começa você termina com ela então o Mancha ele está ali para dar as condições ele vai ganhar relevância no terceiro pode ser que sim mas o fato da gente nem lembrar tanto dele é porque realmente é um personagem um tanto irrelevante ele está ali para fazer a história andar mas ele até então não significa muita coisa ele pode continuar sendo até tão somente um símbolo para todo o arco do Miles Morales conforme eu estou dizendo aqui ele é uma Mancha ele é um ponto preto ele é aquela garantia de ponto final ele é a mácula o Mancha é a garantia da tragédia que vai acontecer inclusive ele avisa para o Miles eu vou fazer isso eu vou fazer eu vou destruir a sua vida eu sou o destino e é por isso que o Miles entra em conflito com o Miguel porque o Miguel fala para ele isso é o destino o Miguel também ou seja o fatalismo está toda hora cercando ele e é isso que ele está tentando fugir então para concluir povo eu faço questão de demarcar esse elemento para a gente falar de muito mais coisa mas eu fiz questão de fazer esse vídeo a partir do 2 porque o que eu queria mostrar aqui é que tem muita coisa rica aí no meio tem muita coisa interessante tem muitas possibilidades e por mais que a gente acredite que provavelmente vai ser um final feliz esse final feliz pode ser um final ambíguo pode ter uma ambivalência aí sobre a relação tragédia e sobre fatalismo e não fatalismo o final pode ser muito rico e a minha aposta agora entra a parte aqui eu sou pessimista a minha aposta é que não vai ser como eu disse para vocês lá no começo Hollywood não costuma ter coragem para peitar finais extremamente complexos e eu não digo complexos de ah eu não entendi precisa assistir final explicado não o final pode ser inclusive bem simples em termos de entendimento mas ele terminar com uma sensação extremamente agridoce bem poucos filmes tem coragem ainda mais filme de super herói a tendência é essa riqueza de debate se reduzir apenas por uma vilanização do Miguel talvez o Miguel apenas o Homem-N-2099 vai ficar reduzido tão somente a um vilão caricato e todo o arco do Miles com toda essa discussão que eu trouxe pode apenas se reduzir a um debate clichê sobre livre arbítrio então assim muita coisa pode piorar mas pode ser também que não tipo eu torço por um bom filme eu torço por um final por um desenvolvimento uma conclusão corajosa quando eu falo corajosa eu tô querendo dizer o que? ah como é que tem que ser? não sei não sei como é que tem que ser aí tá tem um elemento inclusive da surpresa de levar as coisas ainda pra outros níveis de tornar o debate ainda mais sofisticado a ponto de inclusive não conseguir vislumbrar como é que tudo isso vai se resolver mas deu vamos agora esperar o próximo filme que cabe comentar era pra sair já esse ano e os animadores vejam só um filme todo cheio de mensagens empoderamento blá 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 e os animadores dizendo nesse ritmo não dá e aí parece que vai ficar pro ano que vem ou não sei quando porque se não fosse os animadores botar o pé na porta a Sonia tá lá metendo né isso é uma coisa que é a ironia contemporânea aconteceu isso com o anime Zonsen que é um anime que fala sobre exploração do trabalho e os animadores atrasaram vários episódios por quê? ora porque estão se sentindo explorados porque não estão dando conta do ritmo é por isso que em partes por mais que esse debate todo seja muito rico e a gente possa estrear muita coisa legal a gente também não pode perder de vista o quanto que também tem um componente de crítica cínica aí que é um porre mas ainda assim o filme continua bom mas deu acho que do Homem-Aranha era isso não sei se tem alguma coisa aí mas o que eu tinha pra falar do nosso Miranha era isso